A Mansão do Morseco A Mansão do Morseco Essa é a Mansão dos Carvalhos A casa de campo que aludei para o verão Como novelista, eu escrevo histórias de mistério e crime Mas as coisas que aconteceram nessa casa foram bem mais fantásticas do que qualquer história que jamais escrevi Trouxe comigo da cidade vários criados Além de minha companhia, Lizzie Allen, que trabalha comigo há quase 20 anos Lizzie? Sim, senhorita Cornélia, o carro está pronto e está lá na porta Por favor, ouça-me, senhorita Os criados que trouxe lá do apartamento estão falando de ir embora daqui É mesmo? Eu sei que não gostam daqui, mas eu não acho que esteja tão ruim assim Olha, eles ouviram falar sobre um assassino que a polícia chama de um morcego E sobre os crimes que ele cometeu no inverno que passou E estão certos que ele está de volta E como podem estar certos disso? Ele cometeu outro crime? Não, ainda não, mas isso não quer dizer que não a gerar E tem mais uma coisa A senhora já ouvi falar nos morcegos daqui Nesses bichinhos que voam por aí Sim, sim Bem, olha só o que essa revista diz É um relatório do departamento estadual de saúde E diz que alguns desses morcegos transmitem a raiva É mesmo? E a reta não é só Olha, circula aqui um boato que foi um próprio morcego Eu quero dizer um assassino que soltou nessa região os morcegos raiva Ah, isso é ridículo Bem, a arrumadeira, o cozinheiro, o mordomo e a criada não pensam dessa maneira Nada posso fazer Não, 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 não